O Nordeste é nosso, mais do que uma obra entregue hoje aqui, 120 quilômetros de duplicação da BR-101, a satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se interando e conhecendo a política nacional, ver cada vez mais o interesse, como a pandemia, onde muitos infelizmente embarcaram naquela historinha do, fica em casa, a economia a gente vê depois. Dizia a vocês que o governo federal não fechou uma loja de comércio sequer. Liberação, inauguração da BR-101, impropriar Sergipe, onde o presidente já está se pronunciando aí. Dizem que deveríamos combater o vírus, mas também combater o desemprego. Lamentavelmente, muitos governadores destruíram empregos e destruíram rendas, em especial do mais pobre, para socorrê-los naqueles meses difíceis do ano do M-20, nós criamos o auxílio emergencial para grande parte da população brasileira. Vencemos este obstáculo, como tantos outros. Criamos emprego, demos dignidade a muitas pessoas. Votamos um fim no movimento do MST. Porque quando passamos a titular terras, eles conseguiram a sua independência e a sua liberdade. Demos dignidade ao homem do campo. Hoje, o antigo assentado é o proprietário da sua terra. Ele é parceiro do fazendeiro ao seu lado. Ele não mais pratica atos de invasão. Deixamos de lado, praticamente deixou de existir, figuras como João Pedro Stedley e José Raia. Isso é um passado. Aqui, no Nordeste, também temos muita gente voltando ao agronegócio. Garantimos o fertilizante a vocês, fazendo contato com o governo da Rússia. E a semana passada, 26 navios aportaram aqui com fertilizante, o suficiente para a safra do corrente ano. Estamos concorrendo, que mais do que se preocupa, trabalha e mostra serviço para todo o Brasil. Lamentamos a perda do poder aqueditivo por essas questões. A polícia não fica em casa, a economia de verificões, que também por causa de uma guerra lá fora. Nós estamos voltando à normalidade. Lamentamos o poder aqueditivo dos servidores públicos, mas tenho certeza que brevemente isso será recuperado. Em especial, a nossa polícia rodoviária federal, que está nos acompanhando neste momento. Aplausos